Música Vamos lá ver as bananeiras, Valdir? Vamos lá. Vamos lá, então vamos chegar e depois a gente vê outras coisas, se tiver. Aí fiz um bumbum já, tá fazendo? Tudo pra ir pro mercado, ó. Essa é a hortelã, né? Hortelã, cominho. Aqui eu vou fazer mú também, já tá produzindo lá. Moranguinho. Morango com cenoura. Morango, é tudo junto, os caras ficam com caramba. Tudo misturado. É, como é que o cara fala um negócio disso? Você vai colher os dois aí? É. Morango e cenoura? É, eu tô acasalando pra poder plantar no meio do morango. Ah, você vai cruzar um com o outro? Vou plantar, vou fazer um... Vai dar uma cenoura vermelha e o morango cor de laranja? É, vai. O meu sistema é misturado. O sistema é esse, né? Misturado. E olha pra você ver que ela tá bonita no meio do morango. Então ficou legal, né? Então um ajuda o outro também. Com certeza. Tudo pra testa. Os caras ficam fazendo uma roda e foda. Aqui, ó. Bom dia, então vamos explicar o que nós vamos fazer. Faz uns dois meses mais ou menos, né? Aquela lá eu vou deixar ela. Legal. Espera aí, então vou explicar pra turma aqui assim. Tem gente que nunca viu os outros vídeos. Faz dois meses nós fizemos... Tiramos um olho de bananeira, né? Isso. Dividimos em quatro. E pusemos no solo. De cabeça pra baixo. De cabeça pra baixo, né? Vamos tirar ela pra você ver. Ah, você vai tirar. Vai ver que tá enraizado. É, é. Olha ela aqui, ó. Então vou mostrar pra turma aqui. Aí, ó. Olha ela aqui, ó. Essa é a bananinha. Não é plantão? Foi um filhotinho pequeno, né? Foi um pequenininho, é. Foi um pequenininho, é. Por isso que é bom falar, gente. Pra falar, não adianta só falar. Você tem que pôr na prática e ver que o negócio funciona. É, e nós fizemos isso no inverno. No inverno. Numa época seca e fria. É. E ela saiu. E ela saiu. Pode fazer. Você vai arrancar agora ou não? Você vai arrancar essa aí. Olha lá. Olha ela aqui, ó. Pode ver que é ela mesmo que foi cortando. É. Olha lá. Ela no inverno nasceu. Não, pera um pouquinho. Tá sendo dois aí, não? Ou é um só? Aqui é um só. É um só, né? É um olho só. Ela não nasce mais que uma, né? Não. Cada olho é um pé, né? Cada olho é um pé. É. Não é que eu tinha visto um pedacinho. Por isso, que daí dificulta. Por que dificulta pros caras? Ah, mas daí tem que fazer desbrote. Três, quatro, tem que deixar só a mãe. Esse aí já nasce um só. Só um só. Vai produzir um cacho. Agora, uma questão importante que eu acho assim. Se você pega todos os seus bananeiros e faz isso, aí você perde os filhos. E daí? É. Então você tem que deixar pelo menos uma moita ali pra replicar, né? É. Sempre fazendo. Então você tem que ter, que nem aqui. Eu faço mil mudas aí. Mil mudas desse tipo aí. Desse tipo. Mas tem que ter uma mãe ali, uma matriz que tá ali sempre. Tá ali. Então você tem um quadro aí só pra você tirar filhote. Pra tirar filhote, é. E deixa ela reproduzindo, né? 200, 300 no motocerro. Deixa lá. Aí eu vou fazer 50 mudas. Vai lá e arranca lá. 25 torceiro. E eu vou diria que ela tem um dito popular que fala assim. Plantar bananeira em janeiro dá banana o ano inteiro. Ah cara, eu não. Então você não planta qualquer época. Ah, os caras tem mania de falar lua. Você não precisa escolher lua. Pranto outra. Agora você fica... Ah, não. Vou esperar a lua mingando. Você nunca vai plantar. Ah, tem que esperar acrescento. Nunca você vai plantar. Você não espera não? Eu não. Pranto do vinho. Tá certo. Se eu for depender, não tem jeito. Eu planto um aveio por cada... Mas você vai tirar daí agora, né? Que você não vai deixar nesse canteiro de horta aqui, né? Tá bagando? É. Não, vai ficar aqui mesmo. Ah, vai ficar aqui mesmo? Vai produzir aqui. Ah, vai produzir aqui mesmo. Você vai deixar a bananeira crescer aí. Vou deixar ela aqui mesmo. É, até porque ela vai dar uma bananeira depois... Esse quadro aqui, esse fundo aqui, eu vou plantar tudo em banana, né? Ah, esse fundo você vai plantar banana? É, esse quadro aqui eu vou plantar encher de banana. Ah, então essa aqui nasceu, essa aqui... Essa aí também, né? Aquela lá que dá um mergulhãozinho, aquela lá vou deixar que deu bonitinho. Aquela lá deu maior, né? Aquela lá deu maior, né? É a folha, né? Que solta, ela rápida. Eu acho que é o zoai mais grande. Ah, será? É. É o maior, né? É o maior, né? Ela tá bonitinha. É aquele pezão que pegou uma tosseira maior e maior. Ah, pegou um pedaço maior, né? Agora eu vou até aqui, mas daqui não foi, não. Ô, Waldir, tem aquele melão do Chile, como é que chama aqui? Tem melão aqui, ó. Mas é melão do Chile que chama, não? Andino. Melão Andino, é. Aqui, ó. Então, fala uma coisa pra mim. Você falou que esse melão teve gente que não conseguiu tirar, né? Não consegue. Que reclamou pra você. Por quê? Qual que é o segredo? O segredo tá lá. Eu faço muda só do vaso. Daqui, ó. Tá lá no vaso. Tá. Porque lá é só pra muda. Porque lá é tudo filho dele. Já tem mudinho com melão aqui, ó. A muda como que é? Está aqui ou não? É. Aqui, ó. A muda você faz esse sistema aqui. Olha lá. Já tem ali. Já tá com um melãozinho, ó. Isso aqui é muda. É. Tudo aqui é o tiro dela. Ah, você tira dela mesmo. Tudo muda. Só que ela tem um segredo. Ah, ali embaixo. Ela vai soltar. Já é uma plantinha mesmo. É. Ela solta uma raizinha, você vem e tira a certinha e vai ali. Dali ela se enraiza e depois vai solta. Tá, mas você falou uma coisa que é assim, tem que fazer isso na sombra. Na sombra. Mas assim, todo ciclo da planta até ela adulta. Tudo ela só produz. É que eu falo pra você, tem que manter a temperatura, né? 20, 25 graus. Então o sol direto não é bom pra ela. Não gosta. Ela gosta de lugar sombreado. Sombreado. Ele já é origem. Ele é nativo. Ele é de plantar pro meio do mato, né? Sei. Eu queria que você mostrasse de novo. Abre o lugar que é a mudinha ali pra mostrar. Ah, já vi. Já vi. Ela tá saindo ali. Isso aqui é uma muda. Essa aí já é uma muda. Aqui dá mais ou menos uma 100 muda aqui nesse vasinho. Gente, esse negócio então dá muito, filho. Você vai, esse vaso aqui, eu já vendi um vaso desse pro cara. É. O cara levou ele produzindo. Quanto você vendeu isso aí? Eu vendi por 30 reais. Tá barato, né? Tá barato. 30 reais, meu amigo. Você vai fazer, aqui nesse vaso aqui, você tem valor mais ou menos aí de 500 reais. Dá 5 reais cada mudinha que eu vendo. Eu pensei que você ia falar uns 100 reais. Porque dá muita muda isso, né? Isso aqui o cara multiplica muito. É. Mas não é de lá. É daqui pra ir ali e dali pra ir lá. Não é de lá vim pra cá. E você fez muda no inverno também disso aí? Direto. No verão também? Tanto faz. Direto. É direto. Já faz 4 anos que eu tenho que produzir melão ali. Ah, 4 anos. É. Olha lá. Olha o capão ali, ó. Tem ali, tem ali. Esse negócio... Tá dominando. Então o que que tá acontecendo aqui? Alguém vai tomar conta isso. Alguém vai dominar. É, eles tão competindo aqui. Ou é o melão, ou é o hortelã que vai dominar tudo isso aqui, ou é banana, não sei. Vai chegar uma hora que alguém vai fechar. Então você vai perceber quem que é o mais adaptado aqui. É. A biodiversidade aqui. Capoeira, já não tá tendo espaço pra mexer aqui. Aqui não tem lugar pra plantar mais. Eu não deixo acabar. Então alguém vai fechar. Já tá cheio de yacon plantado pro meio aí também. Yacon eu já vi que tá cheio de yacon. É. Já vendi. Já tirei, vendi um punhado e já tá plantado aí, plantado pra lá. Mas o yacon só replica com aquele broto debaixo da terra, né? Ou tem outro jeito de replicar? Ele tem os brotinhos, né? Não, então, mas ele... E não é semente que deu aí, né? Não é. É você que jogou um pedacinho. Trouxe de longe. É pedacinho de... É. Um baguinho, um pezinho, eu tô... É um pezinho que você trouxe. É, tudo que vem aqui pra mim, eu não gosto de casa. Se eu quero fazer, eu vou dar 10 mudas. Não, eu quero uma mudinha. Eu quero ter trabalho pra multiplicar. Pra entender como que elas... É. Não quero não encher um cantinho, não. Quero multiplicar, mas de ano em ano eu vou aumentando isso aí. É, mas pensa uma coisa assim, ó. Se você pega uma muda só e você bota num lugar que é ruim pra ela, pode ser que morra. É, mas... Então é melhor você pegar umas três, né? Uma você bota na sombra, outra bota no sol, outra bota na areia. Olha lá, que nem aqui o pepininho. Já tá plantado aqui, ó. Que história do pepininho é esse aí? Conta pra mim. Prantei ele aqui, ó. Esse pozinho dele aqui, ó. Ah, mas não dá pra eu ver isso aí. É aí, ó. É aquele pepininho que eu mostrei pra você lá. Você tirou foto dela, né? Depois eu vou fazer de novo, que eu acho que eu não tirei não. Mas ele tá seco ou ele tá brotando? Tá, tá, tá. Tá vivo? Tá vivo. Eu não entendi direito esse pepininho. É, cara, isso aqui também, ó. Eu, por gente, nunca vi na minha vida. Nunca vi agora, eu trouxe ele pra cá. Então eu vou... Eu gosto de trabalhar com as coisas diferentes. Diferente. Eu já percebi que você gosta de coisa diferente. Eu quero ir com um negócio diferente. Não, esse pepino aqui eu quero voltar outro dia aqui pra ver que jeito que ele tá. Você vai ver. Tem um, dois, são três pés com a planteira. Mas você sabe que ele tá vivo? Você tem certeza que ele tá vivo? É, ele tá vivo. Não vou falar pro cebuli aí porque não sobe esse aí. Olha a jaezinha dele aqui, ó. Tá saindo algum negocinho aí. Não vai machucar, vai. Olha lá, tá verdinho. Ah, tá verdinho. É, pior que tá mesmo. Ele é miligrosinho, bó. Mas pepino de muda assim nunca vi, viu, rapaz? É, ele dá. Eu vou fazer uma parreira. Aí eu vou alinhar ele aqui. Mas ele é perene assim? Ele fica dando? Trepadorzinha. Ele é igual... Um maracujá assim, tipo? Mesmo esquema. Mas enche. E ele não cresce, esse pepino? Não cresce. Dá meu Deus. Ó, e eu também nunca vi na minha vida. Lembra de eu filmar lá? Porque eu não lembro se eu filmei quando eu cheguei. Acho que não. Aí você viu o capão de melão. Capãozinho de melão andino, né? Tá cheio, ó. Vai carregar de melão. Iacon. Eu tirei um melão daqui, pro Deus do céu. Deu 800 gramas. Opa. Aqui. No verão ele fica maiorzão, grandão? Fica maiorzão. Maior. Tá cheio de melão, ó. Tá carregado. Tá carregado. Deixa eu filmar o Iacon aí, porque a gente falou dele, né? É. Acho que ele até tá na tirão aí, se quiser, né? Melão? Iacon. Ah, o Iacon? Você vê a muda? Ah, quer mostrar a muda do Iacon? Como é que faz? Deixa eu ver, eu tenho que tirar, né? É, porque tem gente que acho que não vai saber fazer a muda do Iacon. É. Mas você vai perder um pé aí? Não. Olha lá. Depois volta pra terra. Vou mostrar a muda só. Ah, essas batatinhas aqui é a muda? É. Aqui tudo é muda. É meio vermelhada ela. Tudo, esse aqui, cada olhinho desse é um pé. Cada olhinho é um pé. Tá cheio de muda, cara. Eu plantei muito, já plantei umas 200 lá. Aqui a Iaconzinha. Se eu tirar aqui lá embaixo, deve ter ó. Ela vai pra baixo. Tá cheio. Olha que terra linda, né? Não, essa terra, daqui eu já tô invejando, viu? É. A terra tá fofinha aí. Tá lindo essa terra. Cheiro bom. Gente, ela por cima, ela é branca, mas a terra é grande, ela tá tudo por baixo. Não é o que você tá vendo. O pessoal tem mania. Ele olha e fala, o cara deve apanhar a dupla, não é possível. A terra dele é ruim. Mas não tão vendo que a terra é trabalhada por baixo. Aí isso aqui. Nossa, olha a minhoca, minhoca, minhoca. Aí ó. Mas é isso aqui. Ah, mas isso aqui que faz o umbra. Por que que eu tenho que prender ela pra ela devolver o umbra? Sendo que ela pode trabalhar natural, hein? Pra que? Isso que eu penso também. Pra que prender ela pra trabalhar? Pra que prender o bicho, né? Se ela pode conviver aí. Deixa ela sozinha aí. Biodiversidade. Sabe o que que é? Os caras querem produtividade. Então eles não querem perder nada. Então eles não querem deixar o bicho solto. É. É. Que lindo, hein? É, deixa solto. É. Olha, eu concordo com você, viu, Valdir? É. Isso aí é formiga, tem formiga aí. Por que que eu tenho que matar eles? Olha, formiga que tá trabalhando aí, ó. Deixa eles, não tá prejudicando nenhum. Olha lá. Vou pôr minha fornicia pra eles. Deixa eles comerem. Deixa eles comerem. Deixa eles comerem. Eu tô cheio de coisa aí. Tem pra todo mundo, né? Olha lá. Olha eles aqui, ó. Olha lá. Olha o carreirinho. Eu vou matar eles por quê? Cadê? Vamos filmar. Olha lá. Seja feliz. Seja feliz. Seja feliz. Alguma coisa tá sobrando pra mim também. Esse me ajuda, esse faz poda. Ele faz poda natural. No pêssego, esse zero poda, aquele pêssego lá que tá bonito. Então, o que que eles fizeram? Eles podaram tudo. Aí agora veio a florada, a flor ficou com energia. Olha lá. Folhou tudo, mas na primavera como é que tá bonito lá. E se a folha tá ali, tava roubando o nutriente da flor. Agora, fala uma coisa assim, e se começar a ter muita formiga, daí o que que você faz? Mãe, eu só ponho pão com vinagre. Pão com vinagre. É, que daí ela vai embora. Pra outro lado. Vai embora pra outro lado. Mas diz que também assim, tem formigueiro que o pão com vinagre não mata, ele só diminui. Então ele tira a força. Sabe o que acontece? Não é que ele mata, ele espanta pra outro lugar. Eles vão pro outro lado. Vai pro outro lado, você acha? É, mata o fungo. Então, se mata o fungo, eles não tem comida. Então eles tem que migrar pra outro canto. Aí eles vão pro outro canto fazer depósito. Não é que eles mudam. Aqui eles tão fazendo aqui, eles tão carregando florzinha, mas aqui tá caindo no chão. Eles não tão catando a laranjinha. Eles tão pegando o que tá caindo no chão. Eu acho que você conversa com as formigas, viu Valdir, eu tô achando. Eles tão pegando o que tá no chão. Então eles fazem a limpeza aqui, beleza. Não podem vir aqui e começar a cortar. Aí ó. Sinal tava cheio aí. Ele não tá cortando. Não, eles pegam que cai só. Mas essa aí é aquela pequenininha, né? É essa, a rapacampo. Como é que você chama essa? Rapacampo. Tem a quenquen. Tem a quenquen, né? Essa miudinha aí. E tem a grandona, aquelas cortadeirona. Aquela trepa. Aquela trepa, é. Aquela trepa. Aquela lá é pão com vinagre, né? Pão com vinagre. Mas tem delas aí também, elas ficam aí também. É, você convive com elas. Ainda é vermelhona assim ó. Com aquelas cabeçudas, né? É, eu tenho ali. Eu não, você não pode é, se você começar a implicar daí que o bicho começa a trabalhar na sua mente aí. E aí, Waldir, o que mais que você quer mostrar pra nós? Ou era só as muda e banineira? É, eu tenho a mandioquinha salsa ali. Tá, vamos lá. Ah, você tá tentando tirar a mandioquinha salsa porque falaram pra você que não produz aqui. Mas qual que é? Da branca ou da amarela aqui? Da amarelinha. É que aqui é muito quente e úmido pra ela, né? Isso aí dá melhor em lugar frio, eu acho. É. Eu não vou nem tirar ela, mas tá bonita. Tem uns par dela aí no meio. Eu vou falar pra você, me falaram que mandioquinha salsa, ela gosta de terra vermelha. É? É. Essa terra muito adubada aí. Essa aqui tá boa essa terra. Então, parece que a terra não gosta não, porque dá muito bicho. Ah é? É. Parece que mela assim, sabe? É igual mandioca numa terra muito úmida. Ela vai dar uma... Bom, você vai experimentar, né? É, então vamos ver. É o que eu ouvi falar. É. Então assim, tira do chão um pouco pra não ficar muito úmido e joga a terra vermelha. Pra ela. Diz que é o bom pra ela. Já ouvi falar essa história. É o pepininho. Tem mais pepininho aí? Não, esse é pepino, pepino normal. É pepino caipira, né? É. E o que você tá plantando agora, Waldir? Agora nós estamos no começo da época da chuvarada, né? Aqui, ali já tem um canteiro de cenoura, acho que dá uns 20 metros. Nossa, agora tá bonito, hein? Ali eu já tenho abobrinho, ó. Nossa, tem bem coisa lá já. Tem bastante. Essa terra aí agora, olha como ela tá. Lá tem alface. Já tem ali embaixo, tem mandioca plantada. Que é a mandioca que fica da cor da cenoura quando você cozinha. Ah, você tem essa mandioca? É, eu plantei ali. Ah, essa mandioca. Eu queria experimentar um dia. Lá vai, essa cozinha ficou vermelha. É da Embrapa, essa muda aí? É. Olha lá os repolhos, ó. Ah, e aqueles tomates lá? Aquele tomate que eu vi você mexendo, é aquele que tá lá na sua casa? Ah, legal. Deixa eu dar uma filmada aqui. Só lá uns repolhão ali, olha. Tá bonito. Agora eu tô vendo uma horta aqui. Aquela vez só tinha brócolis, né? É, agora, daqui uns dias, você vai ver isso aí. Tem um canteiro aqui, pega aqui em cima e vai até lá embaixo de cenoura. Tem um de nabo, eu tenho de ervilha, tem ali pimentão. É que eu não tô conseguindo enxergar daqui, mas é de semente? Você planta semente na terra? Semente. Você não gosta de plantar muda, assim? Ah, difícil. Por que você gosta de pegar? Porque dá mais trabalho, né? É, mas a semente você põe ano, ela sai mais resistente. Você acha que é mais resistente do que a mudinha? Ela aguenta mais tempo depois. Pra você colher. É, tem um pé de giló, acho que tem uns dois anos aí, ó. Ah, mas giló aguenta mesmo, né? Dois anos. Sempre aqui. Olha, ó. Isso aí, o que é essa planta aqui? Isso aqui. Isso aí é a cabeluda, né? A cabeluda que eu conheço, não é assim, não? Aquela fruta aqui tem uma... Ah, não é. É? Que eu não conheço isso aqui. É, ela dá um pelotinho, que nem uma jabuticaba. Mas que cor? Amarelinho. É ela. A cabeluda que eu conheço não é assim. Sabe, dá uma fruta assim, tem um pelo? Sei, e tem um caroço escuro grande. É. A cabeluda que eu conheço, a folha dela é peluda. Tá vendo? O bichinho tá sossegado ele aqui, ó. Isso aí é o percebejo, né? É. Mas os caras nas outras culturas já querem meter... Ah, veio o bichinho. Não pode ver um bicho na planta, porque ele quer matar. Aí, ó. Pitanguinho. Pitanga. Como é que você chama essa planta aqui, ó? Isso aqui é flor, né? Capuchinha? Não. Isso aqui, ó. Isso aqui. Essa aqui. Ah, essa flor eu não sei. Quando eu comprei aqui já tava aí. Ah, já tava o pé aí, né? Não, eu queria saber se você... Ela dá uma flor roxa. É, eu queria saber se você sabia o nome da planta. Essa planta eu não conheço, não. E essa capuchinha você leva pra vender que jeito? Só a flor ou leva a folha? Só leva a massinha. Mas com a flor... A folha também? Tudo? Então tá bom, senhor Valdir. Eu acho que... Eu acho que é isso. Eu não tenho mais pergunta pra fazer pra você. É, agora aqui... Eu acho que nós falemos muito já. Agora eu vou fazer aqui... Hum... Esse hidrológico... Ah, você quer experimentar um negócio hidrológico? Que a água tá caindo ali, ó. Então eu vou encanalizar ela. Mas é água de reuso sua, assim, tipo da pia só. Da pia, só da pia. Então já... Eu vou passar... Eu vou forrar. Eu vou no mato. Vou pegar o sachê lá. Que tem. Vou fazer no fundo. Pera aí. Que que é sachê do mato? É aquele negócio que faz vaso. Ah, sachim. É. Eu vou pegar lá também. Mas pera aí, pera aí. Isso aí não pode pegar do mato. Você vai pegar os que estão caídos, então? É, uns tocos secos. Ah, tocos secos. É, porque daí eu tenho que pôr embaixo pra água, pra filtrar a água. Tá. Você vai pegar o que tá seco caído já. É, os tocão lá do rato aí. Não vou explicar, porque senão... É, não. Não, não pode tirar de lá. É, não pode tirar de lá. Não tá aproveitando mais. Aí eu pego esse negócio do chão lá atrás aqui e põe ele. Põe o anjo de terra com coisa de compostagem. Aí eu vou pôr as mudas. E a água passa por baixo. Ah, na verdade você vai fazer um tipo de irrigação com os bambus, né? Com os bambus. Não, porque não tem nada a ver com hidropônico isso. Porque hidropônico é criado na água, só com os nutrientes. É, eu vou pôr em a terra, compostagem. O seu vai ter a terra, então. A água vai passar só por ali. Tá, você vai fazer esse teste ainda, né? Boa. Então isso aí vai ser o nosso próximo vídeo quando nós voltar aqui. Acho que quando você voltar aqui você já vai ver pronto. Já vai estar instalado já. Já vai. Mas que bambu que você vai usar aquele bambu mais grosso, né? Gigante. Ah, o gigantão mesmo. É. Deixar uma racha no meio. Aqueles que dá pra fazer um coratinho até aqui. Racha, daí tira os nozinhos. Aí em cima eu faço os buracos e volto a tampa de novo. Ah, e volto a tampa? Vou plantar no buraco. Ah, tá. Aí se eu quiser plantar uma alface ele dá ali, mas ele vai ficar aqui em cima. Então não vai dar nem mato ali, não vai estar competindo com ele. Não. E agora eu vou ter que levantar o sistema meu aqui. Além de estar por baixo eu tenho que ir pra cima. Ah, você vai fazer um... Pra aumentar um pouco. Vários andares de plantação. É. É isso aí. Aí aqui ó. O que que eu quero fazer? Uma passarela. Pegar uns... Fazer. Em vez do cara ficar andando por aqui, depois ele anda por cima. Passa, dá a volta por cima. Ele anda só de cima. Fazer tudo bem bonitinho de pau. Mas peraí, isso é pro turista ou é pra você? Ah, isso aí eu vou fazer isso aqui. Quem sabe no futuro vira até um atrativo. Um atrativo, né? Legal. Filma, fala com o cara. Fábio, é coisa, é lento, mas é de ano em ano que você vai. Que eu vou fazer meio sozinho. Eu vou fazer isso aqui que daí vai dar uma... Uma repercussão. E vou comprar uma... Vou mandar fazer uma carreta. Pra passear. Atrator. Vamos na igreja histórica, vamos na cachoeira. Eu vou ligar esses pontos. Ah, além da coisa da horta, você quer fazer uma coisa turística também? Vou mandar fazer a carreta. Com banco, com segurança. Ah, de vez de ser Land Rover, não sei o que. Não, é atrator. É atrator. Segurança total. Aí vamos lá, vamos lá no domingo, vamos passear. Tem dez pessoas, vamos. Quanto que é? Dez reais por cabeça. Mas vai andar o dinheiro aí. Aí tem um barzinho lá, você quer comer um pouco de mortandela, quer... Ô Valdir, mas você não vai ter tempo pra fazer tudo isso, rapaz? Todo domingo. Ah, no domingo. No domingo. Em vez de descansar, você vai carregar pedras. Passear. Passear com a turma. É. E é gostoso. Legal. Porque tem uma igreja aqui, ela é de 1830. Aonde que é isso? Aqui na Peroba. Mas essa igreja é aberta? É. Dá pra ir olhar lá? É antiga. Tem um degrauzinho, você sobe lá em cima onde fica o sino. Mas ela é feita do que? De que material a parede? Ah, cara, é coisa antiga. Se você falasse pra mim que ela era de taipa... Ah, é coisa antiga. Se fosse... 830. 1830? Olha. O negócio é antigo. Ela não tá reformada. Não tá... Não, não. Azuzona. Detalhão lá tudo. As paredes, que grossura é a parede? Ah, é grossãozinho. Ah, então pode ser de tijolo. E outra... E outra é... Ela tem... As janelas... As janelas... Aquelas antiguinhas ainda. Ah. Aquele janelão de tabula. Esquisito. Esquisito. É antigo mesmo, né? Mas será que é muito longe pra nós ir lá hoje, agora? Se quiser ir lá, vamos? Vamos. Eu fiquei com vontade, rapaz. Vamos pra você ver. Vamos lá andar. Olha. Caruru, serraia. Caruru eu adoro. Olha quanta coisa eu tenho aqui, ó. Eu tenho esse saião. Serraia, caruru, capuchinho. É, tudo no mesmo pedacinho, né? Tudo. Esse aqui, esse aqui... Qual? Espera aí. Eu plantei sementinha. É o... Fisale. Esse é o Fisale? É, eu plantei sementinha. Ah, tá. Olha aí. Olha lá. Eu plantei ele, eu plantei uns par de sementes. Ah, a Fisale é a nossa sozinha, né? Nossa. Esse aqui acho que é o... Mentruz, acho. É Mentruz que eu tô no chão, né? É. É raio. Isso aqui tudo igual só combina, né? Eu gosto. O quê? Caruru. Esse é a Fisale? Ah, não. Esse aí é o... Joazinho, né? É. Pra você ver, ó. Os caras falam que eles só saem em terra boa. Olha. Olha o raizinho. Bonico. E o homem aqui também, eles nascem sozinhos. Olha lá. Olha o povo que tá nascendo aí, ó. Eu tire, já vendi pra arregaçar esse ano passou. Agora, daqui uns dias você vê que tá fechadinho. Ah, é? Eles aparecem, né? É. Domina aí. E eles não interferem muito nas outras culturas, né? Não. Não atrapalha, ó. Olha lá eles ali misturados ali, né? Tudo junto. Tomate, ó. Olha lá o pedo de tomate ali, ó. Olha lá. Deixa que ver. Olha lá. O derraba, olha lá. Esse aqui é o... Saioba. 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 Olha o tomate. Pode ver. Nossa, que lindo esse tomateiro, hein? Olha só. Olha aí. Como que tá? Cheio, ó. Cheio que tomateiro. Cheio que tomateiro. Um bia de tomar desse, por incrível que pareça, cara. É um só, né? Um bia de tomar desse aqui, eu consigo fazer nele uns 300 reais. Nesse pezinho. Leva dois pacotinhos, três pacotinhos. Cinco cão, um cão de pacotinho. Três pacotinhos por semana ele mantém. Quinze conto. Quinze aqui, dez ali, cinco lá, dentro. Quinhentão. Cheirinho. Pessoal vai... Falei, gente, vocês tem que somar a produção item. Não adianta querer fazer uma monocultura e depois você madura tudo na mesma época que você vai botar onde, né? Então, se você põe dois pés de cada coisa, você tem uma produção tremenda. Eu já, essa semana, já criei ovo. Já nasceu pintinho. Ah, você tem ovo pra vender? Tenho. Eu quero. Fui ali no meio do mato ali, ó. Achei duas dúzias. Olha lá, nasceu. Fiquei feliz, nasceu. Agora nasceu uns franguinhos meu ali. Pintinho. Achei no mato, olha com onze. Ah, tá ali no cercadinho, né? Ah, tá ali. Aí, aqui é uma terorgana, pebe daí também. Eles botam, esse coisa aí e eu levo pra orca. Olha lá. E onze. Pintinho. Onze filhotes pra aumentar. Olha lá eles soltos lá. Agora eu solto eles, vai pra lá. Ah, ali a galinhada sua? É. Eles dormem aqui e depois eu solto eles pra lá. Pra essa área aqui, eu tô em intenção de pegar isso aqui, ó. Quero fazer um bosque. Quero plantar frutífico nesse quadro e tudinho. Sabe aqui? Refloresta tá tudo feio, ó. Mas aí você vai rendado, cara? Como que é? É, eu tô querendo negociar mais no futuro, né? Quero aumentar a minha árvore. Daqui eu quero ir indo pra mim. Falei, ó, se fosse terreno aqui, a vontade minha era plantar tudo em árvore, ó. Fazer um saco. Eu ia produzir no meio do mato. Hum. Eu fui lá no Paraná e vi, o negócio é bom. O cara planta, ó. Ele planta pimentão no meio de um matão, num artão. Os cara pegou e falou assim, ah, mas duvido que o cara coia. Falei, meus amigos, então vocês não adianta nem começar. E eu falo pra você que esse cara aqui, ó, eu faço lá e sei que dá certo. Um cara de cepa se estalhar de planta no meio lá. Lá no Paraná. Falei, você já vem com mal intenção, você já vem desconfiando o trabalho, você não vai nem começar. Não vai dar, né? Os cara é... É, outra cabeça, né? É. E vai só pra encher linguiça. Ô, Waldir, quanto tempo que dá aqui nessa igreja aí que você tá falando? Quantos quilômetros? Daqui lá de carro uns 10 minutos. Ah, então dá. É, aqui sim, aqui. Não, eu pensei que era mais longe. Não é não. Vamos lá então? Vamos. Vai ter que pular, né? É. Devido aos domingos ficar aberto, né? Pois é. Ah, mas hoje em dia com vandalismo, né? É. Acho que eles não querem deixar facilitar. A intenção de quando fazer esses passeios... Eu queria vir aqui, tá? Pessoal, agora não existe uma missa lá. É legal, tem os catóis que gostam. Tem. É mesmo? É, mas precisava combinar, né? É. Como é que chama aqui, ó... Igreja do quê? É a Peroba. Eu sei, mas... Santa Cruz. Santa Cruz aqui? É. Não, não. Minto. É Nossa Senhora das Brotas. Das Brotas? É. Igreja das Brotas. Olha o mastrinho ali. É. É 1930, né? Não é 800, é 900. Deixa eu botar óculos. Sem óculos você não enxerga nada. Então, Rodir, conta pra mim aí. Você... Você vinha assistir missa, né? É, vinha aqui. Essa é a missa. Fiz o catecismo. Vinha o catecismo. Batia o sino lá em cima. Tem o sino. Você que batia o sino? É. Só subia, né? Que tem uma escadinha. E subia lá em cima. Pra ficar batendo o badalo lá. Mas batia o sino pra quê? Pra chamar pra missa? Pra chamar. Pra começar o catecismo. Ah, pra começar o catecismo. É. Ah, tá certo. Aí determinava o catecismo. Daí ganhava umas balinhas pirulitas. Do padre? Não, não era o padre que dava. Era a moça catecista que dava. Da catequese. E o que você lembra desse tempo assim, Valdir? O que ficou na sua cabeça desse tempo que você vinha fazer? Ah, eu gostava, cara. Gostava quando chegava o domingo à tarde pra vir no catecismo. Era um encontro, né? Gostoso. Era um encontro, sim. Mas assim, você via mais pelo lado social ou porque você aprendia alguma coisa também? Aprendi. Aprendi a rezar, né? É legal. Você gostou? Gostou. Foi uma coisa boa pra você. É a casa de Deus. Legal. Mas e hoje, assim? Você vai na missa ainda? Vou lá. Vai? Todo domingo? Todo domingo. Vou na missa. Agradeço as coisas que vai conseguindo, né? Tem que agradecer porque só de ter saúde já tá bom. Só de ter saúde tá bom, né? Ter força pra trabalhar, né? Acabou. É o que precisa, né? Vamos olhar o lado. Vamos lá. Porque isso é muito interessante. Eu não uso falar essa palavra assim, nos trabalhos. Eu falo assim, ó. Deus é patrão e o nosso administrador aqui é o Jesus Cristo. O patrão é Deus. Jesus Cristo é ministro. Nós só põe em prática. Esse é o nosso trabalho. Trabalhar com a natureza. Entendendo o equilíbrio. Respeitando um ao outro. É a diversidade. Nós aqui, esse momento, somos diversidade. Biodiversidade é isso. Eu venho da cidade, você é da roça. Já tem uma diferença aí, né? Biodiversidade. Isso é a diversidade. Aqui, tudo arrumadinho. A parede é grossa, cara. É capaz de ser de Itaipa, viu? É capaz dela ser, viu? Vai pra você ver. Vamos ver. É que não dá pra saber se não tem um... A parede é grossa mesmo, rapaz. Eu digo. Forte demais. Isso aqui tem lá dentro. Eu tô achando que você é de Itaipa. É antigona. É do tempo aí. Você lembra se, por exemplo, essa parte, essa faixa aqui era de pedra antes e que depois foi colocado de cimento? Ah, isso aqui é... Ou sempre foi de cimento assim? Não, ela tinha um negócio aí depois que puseram isso aqui. Não tinha uma fundação de pedra? É. Acho que é parede de pedra, né? Então, é isso que eu tô querendo saber de você. Se você lembra como era. Porque lá por dentro, cara, se você tiver de adiantar lá em dentro, tem umas coisas bonitas lá dentro. Será que não esqueceram uma janela aberta pra nós ver? É. Que era de madeira, né? O piso do chão antigo. Era de madeira o chão? É, o piso, é. O piso, agora umas placonas assim, antigo, não tem que ir piso mais não. Acho que dá pra mais ver na borda ali. Será que tem algum lugar que dá pra enxergar? Um furinho aí? Ah, ela é muito bonita aí dentro. E você quer trabalhar com turismo nisso aqui? É. Católico. Trazer os povo aqui. Fazer visita nas igrejas antigo. Antigo. Tem essa aqui, tem uma lá no Varenga e tem uma no Mato Dentro. Então, mas era legal saber a história dela. Então, mas daí tem as pessoas... Que conhecem isso. É. Pessoa dela começa, né? Que é eles que fazem as missas de mês. Que o padre vem, depois sai no lugar do padre. Ai meu Deus, não tem como olhar lá pra dentro. É o chão dela. Às vezes pra chacoalhar assim dá alguma coisa, né? Olha lá. Dá pra ver? Olha lá o chão, né? Oi, pronto. Pegou o arcar não? Um pedacinho do altar pegou. Pegou, pegou, pegou. Ah, deu pra ver. E esse piso? Como é que é? Pode ser. Não, não dá pra ver o piso daqui. Onde que eu tô, não. Só se for aqui. Ah, é ladrilho hidráulico. É, daqui é antigo. Isso é bom pra caramba. Gente, que legal. Tinha que vir aí um dia que tivesse a missa, né? Porque aí via como que era. Mas se você quiser um líder e vir, né? Vissegadinha, né? Vai pegar a chave com a dona. Ela vem abrir pra nós, bom. A dona não, né? A tomadora de conta. É, toma conta aí. Legal. Ela abre pra nós. Ela mora aqui perto? Moro. Tá. Outro dia a gente vê. Hoje é meio... Vão passar e falar bom domingo cedo lá, daí tramo uns três ou quatro. No dia que o seu pai vier, porque o seu pai deve ter memória disso aqui também, né? Aqui, nossa, é antigo. O pai tinha sítio aqui em cima. Aí a gente passa o dia com ele aqui, sim. O pai era dono ali. Legal. Obrigado, viu Valdir. Nossa. Hoje é... Isso é intenção nossa do turismo, é envolver isso. Uhum. É, vim, mas primeiro vamos pra igreja pra depois resolver outras coisas. Primeiro que é de Deus, depois que é do homem. É... Aí, legal, né? Isso é legal. Mas nós vamos chegar lá. Você vê, né? Todo mundo pode ver. O pessoal vai... Vai... Falando as coisas acontecendo, mas nunca eles já lembram de uma igreja. Você já presta atenção? Eu lá. Por que eu falei lá da igreja? Por que que você falou? Por que você puxou esse assunto? Porque eu queria... Porque eu quero envolver ela também. Ah, porque você quer envolver no turismo, né? É. Não, envolver no que eu tô trabalhando. Não tô esquecendo dessas coisas. Tem que aparecer também. Ah, entendi. Eu quero que apareça também. Pra você faz parte. Faz parte. É da história de vida minha que eu fui criado. Faz parte da história da sua vida. É. Entendi. É, né? Não pode esquecer. Tem que preservar isso. Legal. Ah, agora entendi. É. Então eu não tô deixando nada. Não é pelo lado comercial, turístico e pra aproveitar. Não. Isso aqui pra mim, se eu vim aqui, se for pra cobrar passaginha, é só pra ajudar mesmo pra vim. Mas é... Não é pra ganhar dinheiro. Não. É pra fortalecer isso aí. Uhum. Não fica esquecido. Legal. Ó. Tanto domingo nós vim aí, ela tinha catecina, era gostosa a tarde. Podemos voltar isso aí. Valdir, antes de ir embora, eu tô vendo ali uma planta. Vamos ali, chegar ali perto. Ah, essa é a jubeba? A jubeba. Ah, é a jubeba. Eu pensava que era a lobeira isso. Não. É a jubeba. Rabo de burro. Rabo de burro. Eu queria ver se eu achava essa lobeira. Você já ouviu falar da lobeira? Não sei o que você tá falando. É quase igual, né? É parecido com isso. A flor é quase igual, né? Mas não é que dá mais miudinha? A flor? Não. Dá um arbusto daquele tamanho, a lobeira. Eu sei o que você tá falando. Então, e dá uma fruta cheirosa, gostosa. A turma fazia geleia. É, isso aí dá muito pro zaitão, velho. Aqui não tô vendo nenhuma, não. Porque o pessoal acabou com ela, né? Eles vão arrancando. Mas ficou legal. Vai resgatando. Olha lá, uva japonesa tem ali, ó. Aqui tem um pezão, cara. Uva japonesa é gostoso aquilo, né? Vinha aqui pra comer, né? Subiu nessa árvore aí. Você vê como é que subiu nessa árvore. Essa árvore é antiga também, ó. Que árvore que é isso aí? Essa aí dá aquela jubuticaba. Ah, eu não conheço isso aí, não. É, jubuticaba do mato. Jubuticaba do mato? É. Não conheço isso. Ah, vamos lá ver isso aí. É, jubuticaba do mato. Ela dá, você vai comer, ela dá uma nódia preta. Você não viu ainda? Não, não sei o que é isso. É, essa aí é jabuticaba do mato. Jabuticaba do mato. É, ela dá umas frutas pretas. Mas comia muito aí. Ela é antiga. É quase igual a gabiroba. E que época que dá, você lembra? Ah, que quando tem festa aqui? A festa aqui é mês de novembro. Essa igreja é a última festa do ano em Ara Rural, é aqui. E ela dá em novembro então a fruta? Novembro. Mas não deu flor ainda, acho que ela dá logo, né? Ela erra até lá. Você pode ver que tem uns cachinhos secos, ó. Mas cachinhos secos dá outra vez que deu. Tô querendo ver como que é a folha dela. Tô querendo ver como que é a folha dela. Tô querendo ver como que é a folha dela. É jabuticaba. É jabuticaba do mato. Jabuticaba do mato. Nativa. Agora, isso aqui como é que você chama? Gravitinga. Isso aqui? É. Gravitingueiro. Isso é bom pra madurar a banana. Isso aqui você põe no meio da banana. Madurar é igual aquilo que você compra lá. Carbureto. É. Só que esse aqui você madura banana. Você bota as folhas disso? É, ela esquenta, é igual a carbureira. Esquenta. A banana madura. Mas você tem que botar uma coisa por cima assim. Ah, você cobre com isso? É, foi. Cobre com essa folha. É, ele tá amarelinho. A madura mais depressa a banana. Os caras põem carbureto, né? É. Eu vejo os caras aí, quando eles falam... Ah, eu falei assim, meu amigo, se você falar isso na agroecologia, cara... Ou você vai na... Eu maduro lá debaixo do fogão de lenha. É, o calor natural, né? Os caras... Você vê que os caras tão nocentes que eles falam, ah, põem carbureto. E eu já tesoro já. Fala, ó. Chega. Comigo não pode... É natural. Quando... E o cara fala pra mim falar esse cara, tá... Ele tá... Ele tá querendo... Ele tá falando na agroecologia, mas ele nem sabe como é que é o sentido disso. Ele tá querendo pegar o nome porque acha que vai vender melhor, né? Eu fazia com o povo aí... Ah, pode ver, ó. E eu, se eu for na horta dos caras hoje, eu fazia uma pergunta pra eles. Não sabe responder pra mim. Chego lá, eu falo, se eu perguntar, dá levo. Porque o cara não sabe responder. Uma formiga. Vai perguntar o quê? Ele vai perguntar o quê? Ele vai perguntar o quê? O que que é a agroecologia, você? A agroecologia, o que que tá envolvido, ó. As biodiversidades não é só as plantas. Tá as nascentes, tá os rios, tá as matas, animais silvestres, pássaro. Aí depois vem nós e as plantas. Isso é biodiversidade. É uma cadeia de produtivo que tá todo mundo envolvido. É um ajudando o outro. Formiga faz parte, minhoca faz parte, bizorro faz parte, lesmo faz parte, pulgão faz parte. O que chama de praga faz parte. Tudo. Tudo. Tá tudo envolvido. Se eu cismar, ah, não. Lá em casa eu não gosto que fala... Olha, tem um bichinho lá que é praga. Não gosta esse nome lá. Pra ti não. É tudo família aqui, ó. Deixa eles quietos. Esse tempo até vai passar uma coba coral lá. Eu descendo, bichona mesmo. Mata, mata. Não. Ela tá passando aqui que ela vai beber água. Ela vai embora. Ela vai pra outro lado. Ela tá de passagem aí. Se ela vai mexer com ela, se for mexer com ela, ela vai defender. Deixa ela passar. Ah, valdeiva. É assim que funciona. O meu trabalho agora é preservar. Aí, ó. Tem que deixar. Eu quero ver um bichinho. Olha que bonitinho. Tá conversando, ó. Corrila. Corrila. Ô, Valdir, deixa eu filmar o seu pé assim pra mostrar que você tá descalço. Ó, ó, ó. Tô com contato da terra, hein. Seu caboclo da terra. É, seu cara... A gente já anda assim mesmo, né. Eu falo, pessoal, ó. Deu a criançadinha pra gente. Vocês tem que levar eles pra roça. Tem que deixar eles pisar na terra. Claro. Porque se você não pisar, depois, quando você for andar descalço, você não consegue nem pisar no chão. É. Eu ando pra aquele lugar. Andar no sapezeiro, bem. Se é sapezeiro descalço, que não tem sapato, tem que andar espurrando com o pé assim pra quebrar o espinho. É, pra não pegar de ponta. É. Só deu a ordem no ar vinho que hoje, eu já fiquei contente. Não é? Falei lá, você falou, oi que você tá vendo? E você sabe que eu falei assim, eu tava com preguiça de vinho, eu falei, Chico, mas é importante ir lá. É, lógica. Isso é bom. Isso é bom. Já mexeu com você, né? Já vai aparecer no vídeo. Isso daí é o que a pessoa fala pra você ver, o cara tem o lado dele, ele pensa em tudo. Tem que pensar em tudo que tá envolvido, porque eu já, ó, que nem eu falo, pessoal, pessoal, isso aqui é um território que nós temos que defender, porque nós somos nascidos e criados. O pessoal não dá, vocês ficam entrando na onda, os caras estão vindo e estão apertando nós, nós temos que bater de frente. Não podemos deixar isso aí, nós não. Tá tomando tudo, eu não deixo. E aí, gente, o sistema é assim, nós temos que preservar o que nós temos. Tá boa, hein? Isso aí pra fazer esteira. Ai, que bonito. Lindo mesmo. Isso aí agora eu vou usar, eu quero fazer uma cesta de taboinha pra entregar verdura. Já pensou que bonito entregar na cesta e tá boa? É, fazer tudo no mato mesmo, nada. Tem que inventar essas coisas daqui. Ô, Chico, então, eu participo das palestras, daí as pessoas fazem a pergunta pra mim, né? Por exemplo. Fala assim, eu já respondo pro cara e falo o seguinte, tem a turma do inteligente e a turma do sabido, que é o sábio. É a turma que eu participo é da turma do sábio. Tá? E daí, no trabalho da agroecologia, funciona assim. O cara pega e me fala uma, é uma pesquisa que ele faz na psicológica. Fala, Valdir, qual que é o adubo que você usa? Falei, é o meu suor e a minha honestidade. Esse é o trabalho da agroecologia. Não tem outra forma de você responder qual o adubo. É o suor e a sua honestidade. Esse é o melhor adubo que você tem. Pra suas plantas. Aí tem aquele um lá assim, ó, Valdir, mas você vai plantar isso aí? Isso não dá. Falei, mas você já plantou? Ah, o pai, o avô do pai, aí ele plantou? Isso aí ele criou na cabeça, mas ninguém pô em prática. Então eu vou fazer tudo que não dá certo, eu vou fazer dar certo. E isso é o sistema que eu faço. Eu quero ver resultado. Eu vou insistir, vá um, dois, três, mas eu vou fazer ele dar certo. É o que eu venho fazendo. Por isso que eu entendi a agroecologia. Esse é o trabalho. Tá aí. Ah, tem pessoa que chama o Valdir, não tem nada na horta dele. Falei assim, ó, se não for contar, ele tem cem espécies de planta. As diversidades, você não consegue decifrar. Você sai com a cabeça mais doendo do que pra entender isso. De tanto que tem. De tanta coisa que tem. E tem por baixo do solo, tem inhame aqui por baixo do solo, tem iacom por baixo do solo. Tem muita coisa aí, ó. Vai sair o que tá aparecendo e tá vindo o que tá por dentro. Tá tudo embaixo. Tem milho, vem tudo plantado aí. Tudo aí. Só que sai mais, mas o cara nunca, como é que o cara consegue sempre manter a produção. Só que tá vindo por baixo que você tá aparecendo e já tá tudo plantado. Então finaliza um ciclo, mas já tem outro vindo. E o tamanho da área é minha aqui. Eu ratuciono isso aqui dentro. Aí, ó. Aí tem banana, tem pitanga, tem laranja, tem melão. Olha pra você ver. Tem amora, tem manga. Que pedaço que tem aqui de terra mais ou menos? 750 metros. Quanto? 750 metros. Que isso, Valdir? 750 metros? 750 metros. Isso aqui dá lucro mais do que uma fazenda. Isso aqui, uma fazenda não dá uma renda igual a 750 metros. Mas é, mas então tem um truque, né? Você tem essa diversidade. Você planta um pouco de cada coisa e você pega e vende o seu produto direto pro consumidor. Que você sabe que é o consumidor que valoriza o tipo de produto que você tem. Aí ele te paga mais. Porque a agroecologia, não adianta eu querer levar lá banana. Um exemplo. Vamos dar um exemplo da banana. Eu levo lá banana só dedão bonito. Não. Tem que ir o cacho com banana furada, passarinho comendo. Porque eles chegam lá. Eu vou levar as que estão beliscando. Já aconteceu isso lá na feira. Na feirinha ecológica lá. De nós levar o melão beliscado do passarinho. A dona, não sei se é de São Paulo. Não, eu vou levar esse. Que esse é sinal que não tem veneno. Então a própria natureza já deixa. Pode levar miudinho, pode levar toitinho. Tem que levar. Isso é a biodiversidade. Tem que ir lá também. O consumidor sabe que está tudo variado. Ele não quer beleza lá. Ele quer qualidade. Coisa saudável. E é por isso que eu gosto de fazer isso. Eu diferenciei. Quanto mais diferenciar minhas plantas. Eu vou procurar diferenciar bastante. A borboleta. Olha lá. Cadê? Cadê ela? Cadê? Cadê? Ah, já voou. Está na florzinha. O João de Barro está ali atrás. Quitano. Então tudo aqui nós se conversa. Tudo faz parte, né? Tudo faz parte. Eu falo para o pessoal. Pessoal, a minha horta aqui, cara, é uma concentração. Isso aqui para mim é uma concentração. Ah, mas a cebolinha está dando flor. Da flor dela, tira a semente e vou multiplicar. Muda. Tem flor. Tem que dar flor também. Porque tem as abelhas que vão polonizar. Vai precisar. Está aí. Por isso que eu deixo da flor. Deixei um capão de brócoli tudo florido. As abelhas se alimentaram também. Eu também tirei a minha parte. E deixei a parte deles. Ah, Valerio, você está perdendo? Não, não estou perdendo. Não estou perdendo nada. Está tudo, está tudo certinho. Está tudo bucando. Eu não perco nada. Legal, está bom. Eu não perco nada. Legal, enforce 2,A, V Miami, Llyvada Vem. Eu não perco nada. Demos um contato. Tudo por certa.